Olha o teu primo! A relação entre o humano e os primatas Para perceber melhor esta relação, um grupo de investigadores estudou, em 1982, os cromossomas do arango-tango, borila, chimpanzé e do homem, chegando à conclusão que 18 dos 23 são idênticos entre os 4, indicando ter um ancestral em comum. Para comparar, agruparam os cromossomas pelas suas características. Podemos ver, da esquerda para a direita, o do homem, o do chimpanzé, o gorila e o arango-tango. Esquematizaram os cromossomas de modo a facilitar e perceberam várias coisas, nomeadamente que o cromossoma 2 do homem resulta de uma provável fusão entre dois cromossomas mais pequenos. E é sendo esta fusão a razão pela qual o homem tem 23 pares de cromossomas e os outros têm 24. Uma análise mais profunda. Começaram como que ia jogar o jogo das diferenças, tentando perceber quem tinha os cromossomas mais diferentes. Perceberam então que o arango-tango tinha mais e, por isso, era o primeiro a divergir. Depois o gorila e depois o chimpanzé, sendo os chimpanzés e os humanos os mais semelhantes. A pergunta dos cientistas depois disso foi o quão semelhantes então é que são? Especialmente entre 2002 e 2005, muitos estudos saíram a afirmar cerca de 98%, outros 99%, outros 95,8%. Afinal, quanto é que é? Primeiro, temos de perceber como é que foram feitas. Vamos trocar para miúdos e facilitar, olhando para todos o genoma como uma coleção de livros e, assim, cada cromossoma corresponde a um livro dessa grande coleção. A maior diferença entre o humano e os restantes são os dois livros, dois cromossomas que no humano se uniram para formar o maior, mas com praticamente a mesma informação. O que os cientistas fizeram foi sequenciar o genoma dos dois e comparar. Ou seja, viram todas as letras que estavam nas compilações dos livros do humano e do chimpanzé. A verdade é que rapidamente perceberam que comparar tudo, assim em seguido, não seria assim tão fácil. Existem mutações com alterações de algumas letras, substituições, inserções, por mais uma letra do que é suposto, ou de leções, não existir essa letra de todo. Não só em pequenas letras da sequência, como em grandes sequências, grandes parágrafos que partes deles duplicaram e outros foram apagados. Outros ainda moveram-se para diferentes capítulos. Então, para uma mais fácil compreensão, os cientistas tentaram alinhar as sequências que conseguiam para conseguirem comparar. Para isso, tiveram de desprezar algumas dessas inserções e de leções que estavam a impedir de alinhar as sequências. As respostas diferentes dos vários estudos vêm então da forma e da informação que desprezaram. Uns viram só as partes idênticas e as substituições, dando os 98,8%. Outros já incluíram também inserções e deleções, dando 95,8%, como foi o caso do consórcio da sequência do chimpanzé em 2005. Para o genoma total, incluindo as partes não alinhadas, estima-se uma semelhança inferior a 81%. Assim sendo, o chimpanzé não é um primo direto, mas assim como um primo, temos um ancestral em comum e a partir daí divergimos, alterando o genoma com substituições, deleções, inserções e movimentos de sequências. E foram estas alterações que fizeram com que hoje um dia divergíssemos tanto deles. Somos bípedes, embora eles também se possam mover dessa forma. Somos maiores, temos cérebros maiores, um par de cromossomos a menos e eles têm maiores braços e maior força. Mas apesar de tudo, também somos muito parecidos. Usamos ferramentas, somos capazes de ter pensamentos cognitivos, somos criaturas sociáveis e temos emoções complexas. äm em nós. E aí Amém.